Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa conversa de hoje será em torno da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. O Marbona pregou duas mensagens com esse título, uma pela manhã e outra à noite. Ela foi pregada no dia 18 de março de 1962. E esta é uma mensagem muito maravilhosa para trazer a fé para o arrebatamento e para trazer um descanso às nossas almas. Do parágrafo 79 até o parágrafo 81 dessa mensagem, o Marbona mostra de que a verdadeira igreja, ela tomará a Palavra de Deus, a parte de tudo demais. Ela crerá apenas naquilo que Deus falou em sua Palavra e, por consequente, na mensagem. Ele explica nessa mensagem que a única maneira da Palavra produzir os resultados para o qual ela foi predestinada é se ela se mantiver ou for mantida sem adulterar. Original. A Palavra original, a Palavra falada é a semente original. Então, se é Deus, aquilo vai multiplicar-se e vai reproduzir-se outra vez. Porque tudo que o homem fala não tem poder para se reproduzir. Por isso que os luteranos falharam, os metodistas falharam, os batistas falharam, os pentecostais também têm falhado, porque cada um colocou suas próprias conclusões naquilo que Deus disse e, por consequente, se organizaram e morreram. Então, a Palavra falada, aquilo que está na Bíblia, aquela Palavra falada por Deus nunca poderá morrer, porque cada Palavra de Deus é eterna. E se esta Palavra é a Palavra de Deus, ela trará os resultados para os quais Deus a predestinou. Por isso, diz assim o Mubrana, agora recorde, cada Palavra de Deus é a semente original. Então, a única forma da semente se reproduzir é mantendo-a da forma original. Se nós hibridarmos, ou seja, misturarmos algo, algum pensamento humano, algo que alguém disse com a Palavra, nós estamos hibridando e isso não trará os resultados prometidos pela Palavra de Deus. Então, a Palavra precisa permanecer inadulterada, original, da forma como Deus a falou. E quando é Deus, quando aquilo é da maneira original, então aquilo se reproduzirá outra vez e trará Deus em cena. Fará as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui na Terra pela primeira vez. Porque Jesus, sendo uma semente, Ele produziu de acordo com o que estava escrito a respeito dEle, porque a Palavra a respeito dEle era original. Da mesma forma, a Palavra dita para a verdadeira Igreja, a Palavra original, ela se cumprirá da forma como está escrita, pois Deus assim o predestinou. Então, veja, Deus plantou tudo na Terra através de Sua Palavra. E contanto que você permaneça com a semente original, então veja, o grande desafio para esta hora é permanecer com aquilo que disse o profeta e com aquilo que diz a Bíblia. não misturar, não colocar os nossos próprios pensamentos e nem tampouco interpretar a Palavra. Porque a Palavra se interpreta quando ela se cumpre. Então, sendo a mensagem, a Palavra de Deus, sendo ela original, por isso é que ela produziu Deus em carne humana outra vez. Os mesmos sinais, as mesmas obras, as mesmas maravilhas, a mesma Palavra foi manifestada outra vez através do ministério de Malaquias 4, que é o mesmo ministério de Apocalipse 17 e que é o mesmo Jesus de Lucas 17, 30. Como é que sabemos que é o mesmo? Porque produziu os mesmos resultados. E por que produziu os mesmos resultados? É porque é original, porque tomou a Palavra da forma que estava escrita. Então, quando a Palavra é tomada crendo nela da maneira como ela está escrita e sendo ela a Palavra original, produzirá os mesmos resultados. Por isso a Bíblia fala que nos dias da vinda do Filho do Homem, ou seja, essa semente se reproduziria outra vez. Por isso que Jesus, em ordem para se multiplicar, teve que morrer para depois aparecer aqui na frente através de sua igreja na mesma forma, trazendo os mesmos resultados, a mesma vida. O que prova que essa mensagem é original e que esse profeta é original é porque foi repetido outra vez em carne humana as mesmas obras e a mesma mensagem pregada pelo Senhor Jesus, porque é a mesma semente e é original. Se não fosse original, não traria os mesmos resultados. Mas como é original, produzir os mesmos resultados. Isso é algo tremendo, porque quando isso é misturado com aquilo que diz o homem, isso produz morte. E foi o que aconteceu em Gênesis, quando Eva misturou o que Deus tinha dito com o que o diabo lhe ofereceu, isso produziu morte. Por isso temos todos os trabalhos funerários hoje, todos os cemitérios, porque uma mulher misturou a verdade da palavra com o pensamento da serpente e por isso não pôde produzir Jesus Cristo em carne humana. Eva estava suposta a trazer Jesus pela palavra falada, através de Adão, evidentemente, mas ela misturou a palavra de Deus, trouxe um híbrido, um assassino, um mentiroso e esse foi Caim. E o que temos hoje aqui no mundo? Denominações que não podem produzir a mesma vida de Jesus, porque são semente errada. Então veja, isso se produzirá de volta e se reproduzirá outra vez. Parágrafo 79. Se hibridar, isto morrerá. E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já existiu. Agora veja, parágrafo 81. Ela era híbrida, uma noiva. Observem, através daquilo, trouxe morte, tentando tomar a palavra de Deus e misturar alguma sabedoria com ela. Vem, você não estará suposto a fazer aquilo. Se você crer e tem sabedoria para explicar isto, apenas diga, Deus o disse e é isto. Pois Deus disse e isso é tudo que há nisto. Se você não pode explicar isso, deixe isso de um lado, mas apenas diga que isso é assim, porque Deus o disse assim. vem, é isto, Deus o disse. Então, uma vez que a palavra de Deus é soberana e Deus é absoluto, sua palavra é absoluta, veja, ela não pode ser interpretada de acordo com o que disse em 1 Pedro, as escrituras são claras com respeito a isso, por isso que muitas pessoas hoje têm levado o povo para longe da verdade, longe da palavra da verdade, porque interpretam segundo suas próprias vãs filosofias. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 até o 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem sabeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Vejam, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a bem da verdade fique longe de qualquer pessoa que queira interpretar a palavra. A palavra não pode ser interpretada. A palavra, quando ela se cumpre, ela traz a sua própria interpretação. Aquilo se materializa e o que traz? Qual o resultado? Traz Jesus Cristo em cena outra vez. O mesmo Jesus manifestado em carne humana. Por isso, Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Então, aqui está a chave para isto. Jesus, em ordem, a semente original, morreu e ao morrer liberou sua vida. O Espírito Santo que veio sobre a igreja e passou por todas as reformas até chegar aqui no tempo do fim para manifestar o grão outra vez maduro, a vida voltando em carne humana outra vez e o que prova que é original, o que prova que é verdadeiro é que produz os mesmos resultados que quando veio aqui pela primeira vez. Sendo Jesus a semente, ele trouxe aqui no tempo do fim outra semente eleita, agora através da igreja, através de seu profeta, ele reproduziu-se a si mesmo, um ministério que encaixa perfeitamente com Jesus Cristo, porque a palavra falada, aquilo que Deus disse, aquilo que foi expressado pelo Espírito de Deus, veja, terá que se manifestar, porque nenhuma palavra de Deus cairá por terra, passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas a minha palavra não há de passar. Não importa o que dizem os homens, eles podem dizer muitas coisas a respeito da Bíblia, mas quando uma semente verdadeira aparece em cena, uma semente que provou que tem a mesma vida, os mesmos resultados, os mesmos sinais que teve Jesus, isto mostra que é uma semente verdadeira, que é uma semente original, porque traz os mesmos resultados, porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará e trará os resultados que foi prometido. Por isso que prova que Jesus era uma semente original, foi que ele cumpriu a palavra, a palavra de Deus multiplicou-se na sua vida, apareceu manifestada em seu ministério, da mesma forma que no tempo do fim, nos dias de sua vinda, apareceu uma semente eleita, nos dias da vinda do filho do homem, veja, a palavra reproduzida outra vez, o que provou que é original, o que provou que é verdadeiro, o que provou que estava no princípio com Deus, porque somente a semente real e verdadeira poderá trazer os mesmos resultados, porque só a palavra original tem vida. Irmão, que Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com quem você ama, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. o que você ama,